E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa trenzinha maravilhosa de Voxel Tycoon Se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal De ver para os seus amigos também que sejam de mais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio termos feito aqui um belíssimo de um investimento em ferrovia, né Agora a gente tem aqui bastante lucro com os nossos trenzinhos levando principalmente minério de ferro e carvão para os cantos, né E inclusive vocês me deram algumas dicas sobre como aumentar a lucrabilidade das linhas Que na verdade eu estava até ligado nisso, porém eu vou explicar o porquê que a gente não aplicou essas ideias ainda, tá Bem, basicamente galera, num sistema, numa linha de transporte de carga por trem ou por busão, por caminhão, seja lá o que for Você pega o recurso, a matéria-prima, leva para a indústria processar, porém você volta vazio, né Esse é o ponto, o trem tem que voltar vazio para depois encher de novo o carvão e deixar ali Se você de alguma forma conseguir planejar as suas linhas para voltar cheio, por exemplo A gente vem, traz o carvão para cá, chega aqui, pega, sei lá, ferro aqui Esse poema tem uma vinda de ferro por aqui Daí ele volta, traz o ferro para cá, depois pega carvão aqui e assim vai Você consegue aumentar e muito a sua margem de lucro Porque com o mesmo trem você consegue ganhar na ida e na volta, certo Mas no caso aqui, a gente tem a madeira Algumas pessoas falaram, pô, você poderia colocar esse seu trenzinho de carvão para levar a madeira daqui lá para a Sabrosa Mas aí que está o problema, tá? Não tem como e não compensa Por quê? Primeiro, a gente tem o fato de que, apesar dele estar vindo para o lado de cada montanha e tudo mais Ele está bem diferente, né Onde ele está indo, ele é bem mais longe, bem longe do negócio de madeira aqui em cima, certo? Então, bem, ele teria que dar uma volta muito grande Segundo ponto, que é o mais importante da gente saber Bem, se a gente tem um trem que tem os vagões de carvão Os vagões de carvão não carregam madeira E esse é o ponto Na vida real, geralmente em lugares que tem estação de carga de trem e tudo mais Você tem ali um pátio onde os trens conseguem trocar vagão Ah, então ele chega lá, deixa carvão Aí ele quer trazer, sei lá, combustível Ele deixa os vagões de carvão lá Pega os de combustível, traz, enfim Tem toda essa troca, né Aqui no jogo não tem Então o trem, ele tem os vagões aqui de minério Ele vai carregar só minério Se fosse ferro, tudo bem O ferro consegue ser carregado também no vagão de carvão Mas não é o caso, né Então, não tem como Eu vou ter que construir uma linha exclusiva de ferrovia Só para a nossa madeireira, tá E a gente vai ter que levar essa madeira para cá Porém, todavia, tá Hoje o nosso foco vai ser rodovia E transporte de passageiros, ok Então o que a gente vai fazer aqui, meus senhores A gente vai construir rodoviárias, exatamente Você deve estar se perguntando Por que você vai fazer rodoviária Bem, para organizar o nosso transporte aqui, galera Eu vou tentar sempre seguir uma ideia Que eu sigo na maioria dos jogos de transporte Que eu jogo por aí Principalmente o transporte Fever Que para quem já acompanhou, inclusive A gente vai fazer o seguinte A gente vai dividir todas as cidades Nas linhas urbanas E depois nas linhas interurbanas, tá Porque dessa forma A gente consegue transportar a galera Dentro da cidade de um ponto a outro E tudo mais do jeito que eles quiserem E... Se o cara quiser sair da cidade Ele vai para a rodoviária Pega um busão da rodoviária Que conecta uma cidade com a outra E pronto Acabou o problema, tá Então a gente vai fazer essa parada, tá E para isso a gente vai precisar de fazer uma grande reforma Fazendo uma rodoviária e tal Inclusive, essa rodoviária Ela poderia ser junto também Com uma estação de trens de passageiro Tá Só que no caso Eu não vou aplicar essa estação de trens de passageiro não, tá Vou fazer tudo por transporte de busão mesmo Rodovia por enquanto Até porque o dinheiro bruto mesmo Para a ferrovia Eu vou gastar fazendo A nossa ferrovia de madeira Para a nossa serraria aqui no canto Certo, em Sabrosa Que inclusive está falindo nesse exato momento E eu posso tentar impedir eles de fechar Mas não agora Depois eu dou o impedido Então vou fazer essas mudanças aqui Com o seu rodoviário E a gente já E pronto, senhores Temos aqui então Toda a reforma Pelo menos para atender Para passageiros Nos busões aqui De Alijó e Sabrosa Na verdade a infraestrutura Que a gente vai usar Para fazer os busões de passageiros De Alijó e Sabrosa E eu vou mostrar para vocês Mais ou menos como é que ficou Algumas estações foram removidas Outras foram adicionadas Principalmente aqui em Alijó Onde a cidade cresceu bastante Então esse Alijó Anexo Esse Alijó Ramal São novas O Alijó Oeste Eu fiz uma reforma Todas as estações de passageiros Eu estou colocando Para os dois lados da rua Para o ônibus passar Indo e voltando Sem nenhum problema Buscar os passageiros Isso fica mais fácil Para os passageiros Esperarem o ônibus Indo e não voltando também Porque vai sim Que vai ser as minhas linhas Essa daqui Ela estava aqui embaixo Eu transferi ela para cima E eu fiz uma rodoviária Exatamente Vocês podem ver aqui Alijó Terminal 1 2 E além disso Uma estação central Exatamente Por que eu fiz essa estação central aqui Galera Bem Eu fiz essa estação central aqui Primeiro Para garantir o espaço Mesmo que a cidade cresça Tudo e tal Você pode destruir ela Por um preço muito alto Para vocês terem noção Eu gastei Para construir essa estação gigante Com 6 plataformas Eu devo ter gastado Uns 120 mil Para destruir um prédio É 35 mil A estrada na frente dela 2.805 Se eu for levar em consideração Todos esses prédios Nesse trechinho de rua Eu já vou gastar mais Do que eu gastaria Construindo essa estação inteira Então eu já construí ela De uma vez Para garantir Mas eu não vou usar ela Por enquanto Ela está aqui Para transportar passageiros No futuro Para as cidades mais longe Mas enfim Nossa rodovia já estava feita E do lado de cá A mesma coisa Em Sabros Eu fiz aqui A nossa rodoviária Maravilhosa A rodoviária no caso Ela não tem terminal Dos dois lados da rua Até porque A minha ideia aqui É justamente Chegar sempre De uma mesma direção Quase como se fosse Mão única E aqui em Sabros A gente fez Algumas mudanças também A gente cresceu um pouco A gente tem Essa estação nova E de resto Eu construí essa rua Que não tinha Eu destruí uma casa Que tinha aqui Para cortar caminho Para sigilizar A linha Então enfim As linhas já estão construídas Sim Se a gente pegar aqui Um veículo Que está aqui Já tem um busãozinho aqui Vocês vão ver Que a gente já tem Um sabroso urbano E uma coisa importante Também desse esquema Da linha de urbano E tudo mais É que eu estou usando Um outro modelo de linha Geralmente até o momento A gente estava usando Esse estilo de linha Eu vou comprar um busão aqui Vocês vão compreender O que eu estou falando Vamos comprar um busãozão Esse aqui mesmo Tá Que é o busão Que a gente já está usando Ele cabe Mais gente É um pouco mais lento Do que o outro Que a gente tem ali Mas enfim Quando a gente está fazendo Uma rota padrão Certo Por exemplo A gente vem aqui E tal Ele fica no default O default É basicamente Ele vai seguir Todas as estações Que você colocou Aqui e todas as ordens Porém Nas linhas de passageiro Eu estou usando Back and forth Que basicamente seria O cara I Ele chega até o final Das suas listas De instrução E depois ele volta Então ele vai fazer Sempre assim e assim Ponto A a B Entendeu Ele não vai ser Uma linha circular Que é o que eu quero mesmo Eu quero que seja Exatamente assim Tá Ir e voltar Geralmente linha de passageiro Funciona melhor assim A gente já falou Quem vê a minha série De City Skylines Dá um salve Porque vocês estão ligados Como é que isso aí funciona Então enfim A gente vai colocar Esse carrinho aqui Eu vou precisar de Provavelmente um pouco Mais de busão No Alijó Urbano Que é uma linha Que eu já tenho pronta Que também está Com esse back and forth Vamos dar o ok E vamos já liberar Esse carro Porém A gente ainda não criou A linha conectando As duas cidades Alijó Até sabrosa E é o que a gente Vai fazer agora E para conectar Essas duas cidades A gente vai usar Um outro busão Que é o Paz 651 Paz O busão do Pouze Ele é um pouco mais rápido Ele cabe menos passageiros Mas Para longas distâncias Acaba que a velocidade Encurta bastante Faz com que a frequência Fique maior E isso pode trazer mais lucro Então a gente vai fazer Isso aí E a gente vai criar Essa linha A linha A linha no caso Ela vai ser aqui Em Alijó Terminal 1 Certo? Que é justamente Onde a gente está parando Também aqui Com a nossa linha urbana Para tirar os passageiros Que quiserem ir para outra cidade E aí a gente vai colocar Elino Para Alijó 2 Na verdade Alijó não Sabrosa 1 Também E aí a gente vai fazer A mesma coisa Back and forth Apesar de que Nesse caso aqui Como é só duas estações Poderia ser no default Ou no back and forth Não faz diferença De qualquer forma Ele vai só ir e voltar E já era Então ok A gente vai salvar Obviamente essa rota Eu gosto sempre De organizar direitinho Essa rota vai se chamar Alijó Sabrosa Maravilha E pronto Tá organizadinho Bonitinho Cheiroso Meu queridão Vamos liberar Esse ônibusão aí E vamos ver Como é que esse busão é Né mano Eu não faço a menor ideia De como é que ele é Vamos ver Esse é o outro busão Que a gente liberou Na linha urbana Olha só que bonitinho Nossa Que musiquinha legal Que começou a tocar Aqui agora no jogo Vou liberar desse busão aí É o verdinho O verdinho é justamente O da outra linha Uma coisa também Que eu acho que tem relação Não sei É a cor da linha A cor da linha Fica com a cor do busão A linha verde O busão tá verde Essa linha aqui Um pouco mais alaranjada Marronzada Fica uma cor diferente No busão Eu não sei Vamos dar uma conferida Do outro lado Pra ver se é isso Ou se é o veículo Seria legal se o ônibus Mudasse de cor De acordo com a linha Que ele segue Vamos ver isso aqui É Aqui não Nesse caso não A linha é roxa O busão é vermelho Podia ter como colocar Pro busão Mudar de cor De acordo com a linha Não sei se tem isso Se tiver me dica Nos comentários De qualquer forma Então Se a gente for olhar Como está a situação Do transporte passageiros Aqui em Alijó Cara Tá absurdo Tá muito absurdo A gente tem bastante gente Pra transportar Tipo Nessa aqui do centro Tem 18 18 10 6 Nesse aqui tem 20 10 Não sei o que lá Mano Tem muita coisa Aqui né Então Vou precisar De comprar Mais busão E vai ser muito Lucrativo isso aqui Tá Vocês vão ver Como o fluxo De passageiro É muito grande Provavelmente vai ser Uma doideira Tipo a galera Voltando Descendo Gente descendo E subindo Toda hora Mesmo que você ganhe Pouca grana Com cada passageiro É muita gente Sendo transportado Por dia Então acabou valendo A pena né Então ó Esse cara aqui Por exemplo Tá andando lotado Esse outro aqui Também está andando lotado Tá todo mundo Andando lotado Então tá ótimo Tá Vamos só esperar Então pra ver Como vai ser A lucrabilidade Dessas linhas E além disso Também Comprar Mais busão Obviamente Pra colocar Aqui também Sabroso Esse cara Tá voltando E ele tá voltando Com zero passageiros Inclusive Tá É Não tá com passageiro Não Vamos ver Vamos ver Se vai ter pessoas Realmente Será que existe O sistema Do passageiro Descer no terminal Da rodovia E ir pra outra cidade É o que a gente Vai descobrir também Se isso vai acontecer Com uma certa frequência Enfim Vamos ver E ok Senhores Consegui aqui adaptar Então todas as linhas Urbanas Pra não ficar super lotado A gente tá conseguindo Agora transportar a gente Pra caramba Todos os meus busões Estão dando lucro Tirando 3 Aqui na verdade O busão Que tá fazendo A conexão Entre a Lijó E Sabroso Não tá dando Muito lucro Mas o prejuízo De ele é tipo Pífio Então dá até Pra sustentar ele Aí Não tem problema Esse aqui Ele não deu lucro Porque ele é o mais recente Eu liberei ele Há pouco tempo E esse aqui Ele não tá dando lucro Porque em Sabroso Realmente a demanda É baixa Mas a cidade Tá crescendo Ainda mais agora A gente transportando Pessoas Com a nossa linha urbana E aí provavelmente Daqui a pouco Vai ter demanda Pra fazer ele dar lucro Também Tá Se a gente for dar uma olhada Aqui vocês vão ver Agora que em termos De demanda de passageiro A gente já tava Tava medíocre Passou pra good Então tá ótimo E a cidade Continua subindo Maravilha Você pode ver Aqui na estatística Que ela não é mais um povoado Era uma vila E o tipo dela Por enquanto é mixed Mas eu tava descobrindo Galera Que as cidades Elas podem mudar A especialização delas Isso é uma coisa Bem legal Tá Enfim Provavelmente a gente vai ver Isso aí com o tempo Inclusive aqui em Sabroso Excelente Só a economia que não tá tão boa Porque eu preciso dar um jeito De ajudar Essa serraria aqui Que é o que provavelmente A gente vai fazer Logo mais Mas primeiro agora A gente vai fazer Uma coisa galera Que muita gente me disse Nos comentários Pra fazer E que vai dar Um aumento Bem considerável Pra nossa Economia Tá Pra nossa caixa Aqui Que é o seguinte Isso aqui eu tinha analisado No último episódio Mas eu não tinha feito Porque a demanda De carvão aqui Era muito baixa Tá Ela tava bem baixinha Mas agora Tá começando a mudar Na verdade eu acho Que eu ainda não vou fazer isso não Porque o estoque Tá muito grande Mas depois que a demanda Aqui nessa esquema De carvão aumentar O que eu vou fazer Isso é uma sacada Que vocês observaram Que eu tinha observado No último episódio Mas eu não tinha comentado Se a gente tem Um Um trem Que sai aqui Da nossa mina de ferro Passa aqui Entrega o ferro aqui E a gente tem Uma mina de carvão Que pega o carvão aqui Entrega o ferro aqui A gente poderia Simplesmente pegar Esse meu trem de ferro Que o vagão dele Também cabe carvão Pegar o ferro Trazer pra cá Largar o ferro aqui Vem pra cá Pega o carvão E depois traz O carvão pra cá E deixa aqui Que é na mesma situação E aí depois ele vai lá E pega o ferro E traz E aí fica O problema É que nesse caso Se eu for fazer isso A quantidade de carvão Que eu vou pegar E trazer pra cá É muito grande E a demanda Não acompanha Esse é o problema Tá E aí se o estoque encher Acontece que o próprio trem Ele não esvazia todo Tá E aí o trem Não esvaziando todo Ele vai ir lá Pra mina de carvão Com um monte de carvão Dentro dos vagões também E ele não mistura Então vai ficar um monte De vagões com carvão Que ele não vai conseguir Encher de ferro Pra trazer Aí complicou meu queridão Aí vai azedar tudo Então eu estou tranquilo No momento Tá E os lucros ainda Estão sendo muito bons Tá galera Agora aí então Com essas Com essas linhas urbanas A gente vai ter um lucro Muito legal Porém Precisamos de aumentar A nossa produção de carvão Tá Não sei se vocês viram Mas o trem Ele foi com Sei lá Os vagões Pela metade Entregar E o outro trem Também que está Indo lá pra frente Ele está indo Com pouquíssimo carvão Inclusive você pode ver Aqui que toda hora Quando um trem chega Ele esvazia Basicamente toda a mina De carvão E aí quando o outro Tem chega Ele acabou de chegar Não tem quase nada De carvão aqui E o cara pega tipo Sete Pra fazer uma viagem Longa pra caramba Que poderia dar Muita grana Então a gente vai arrumar Isso agora Tá A gente vai colocar Uma mina de carvão Aqui Braba Ok Com duas aí Com certeza Agora a gente vai Estar tranquilo Tá E além disso Também A gente vai aumentar O nosso transporte De ferro Pra cá A demanda está Grande pra caramba Tá O negócio faliu Mas isso aí É placa de madeira Placa de madeira Não tem problema De falir Tá Essa é a verdade Placa de madeira Eu ainda não consigo Atender Eu precisaria De fazer um outro Rolê e tal Mas De qualquer forma A gente vai pegar Então esse cara aqui E vou adicionar Mais dois vagões Nele Além disso Eu já vou aproveitar E vou aumentar A estação de carga Aqui E também Vou aproveitar E aumentar A estação de carga Aqui Tá Dessa forma A gente vai conseguir Ampliar A aumentar A eficiência Da linha Porque Uma estação Menor Do que o trem Faz com que O processo De descarregar E carregar O trem Seja mais lento Vocês confirmaram Isso pra mim No último episódio Eu tava com essa dúvida Mas vocês confirmaram Então tá ótimo A gente vai já adaptar Essas linhas Pra ficar Supimpa E aí Agora mesmo A gente vai ver O resultado disso aqui Bora lá E ok Senhores Fiz a reforma Aqui Como vocês podem observar Nossa estação Está maior E se eu quiser Aumentar ela Tanto em plataforma Quanto em tamanho Eu posso Também Sem problemas Vocês podem ver Que meio que A ferrovia Tá delimitando A cidade Mas depois A gente pode Mudar isso A gente pode Construir alguns Cruzamentos Aqui Da rua Com a ferrovia Pra fazer a cidade Que é Do lado de cá Eu só não quero Que isso aconteça Agora Porque Eu ainda quero Trabalhar bastante Nessa área Aqui Quem sabe Fazer umas indústrias Tem as linhas de produção Que a gente não explorou Porque eu preciso De muita grana Fazer as pesquisas Mas agora A grana Tá entrando Muito rápido Porque eu não Só fiz isso Como eu também Expandi A plataforma Do lado de cá Pra ficar mais eficiente E Eu fiz um aumento De vários trens Porque as demandas Aumentaram Esse trem Eu dupliquei Esse trem Que eu botei Mais uns 3 vagões De ferro No trem De carvão Do lado de cá Eu também Aumentei Aumentei Tipo Dobrei o tamanho Dele Cadê Cadê esse trem Deve estar no túnel Não tô enxergando ele Cadê Ele tá no túnel Ah Ele tava escondidinho No túnel Tá aqui Eu dobrei ele também Então a grana Aumentou bastante O meu lucro No geral Aumentou muito Tanto que Nesse exato momento Eu estou Eu já paguei Aqui já Mais de 300 mil 325 mil Da dívida E enfim A grana continua Entrando né Obviamente Eu não vou pagar A dívida agora Porque temos Outra coisa Para resolver aqui Que é um pouco Mais séria Que é justamente A questão da sabrosa Aqui né Da cidade sabrosa Com a madeira É o seguinte Como agora eu tenho grana Pra realmente levantar Essa linha de uma vez O dinheiro tá entrando Muito rápido e tudo mais Eu tava com o plano De fazer a nossa linha De passageiros Indo lá Pra outra cidade Certo Pra cidade aqui De Miranda do Corvo Que também Vai ser uma obra Bem cabulosa Porque eu vou ter Que levar uma rodovia Pra lá Ou eu posso fazer Por meio de trens De passageiros Fica aí as ideias De qualquer forma O que eu vou fazer Aqui então Vai ser justamente Essa linha Trazendo madeira Pra cá E com isso A gente vai conseguir A gente vai conseguir Salvar todas As indústrias Básicas Vamos dizer assim A gente vai aproveitar Todas as minas E todas as indústrias As mais básicas Que usam só matéria-prima A gente vai estar atendendo Mas é stonks A gente não precisa Preocupar mais É só escalonar as operações Até a gente liberar Novas regiões Pra pegar mais matéria-prima E tudo mais E trabalhar em cima No transporte de passageiro Também Já que as cidades Vão se desenvolver Bem rápido Inclusive aqui A cidade de Miranda O Corvo Tá crescendo também Já tá com quase 500 habitantes E a nossa capital Que é a Lijó Está com quase 1200 habitantes Crescendo muito rápido Só não tá crescendo mais rápido Que infelizmente Eu ainda não consigo Atender as demandas Das indústrias novas delas Com pedra E tudo mais Inclusive pedra Eu só vou conseguir Se eu pegar essa região aqui Que custa Doe Quase 3 milhões É meio fora de mão Pra mim no momento Eu acho que todos nós concordamos Demora um tempo Até você começar a expandir Pra esses lados aí Até você conseguir Encaixar as paradas Mas vamos lá então A gente vai construir aqui Justamente essa linha Pegando tudo aqui Que nem eu falei pra vocês A gente vai ter 328 mil Eu imagino que isso já seja O suficiente Pra gente levar pra lá Tudo mais Só que existe um porém Além de obviamente A gente vai ter que construir A nossa primeira Serraria O que é uma coisa muito boa Vamos construir aqui Essa serraria Vamos fazer ela aqui mesmo Uma maravilha Puff Maravilha A gente vai construir A nossa estação de carga Aqui Tudo mais Eu vou construir ela Aqui acho que tá ótimo Já né Tá ótimo Perfeito Perfeito A gente tem aqui O gasto do túnel Aí que tá o ponto Tá galera Esse túnel É caro pra boné A gente sabe Ele é uns 200 mil Pra construir Cara Ele é muito caro Se eu for fazer Outro túnel Tá Até dá pra fazer Outro túnel Aqui assim Mas eu vou gastar Uns cento e tantos mil Eu tenho duas opções Ou eu compartilho Esse túnel Que ele é bem longo Então eu colocaria Os dois trilhos Das duas linhas Indo lá pra Sabros E essa aqui Funilando aqui Com alguns semáforos Pra enfim Quando um estiver passando Outro esperar e tudo mais E eles compartilharem o túnel Isso dá pra ser feito Em coisas que é muito cara Ou eu posso construir aqui também Porque é 100 mil Nem tão fora de mão Porque o túnel aqui Ele vai ser mais curto Do que esse aqui Então eu vou avaliar aqui E quando estiver pronto A gente vai ver aqui Como é que vai ficar E senhores Temos construído então Finalmente A nossa provavelmente Última linha férrea Nessa região aqui Pelo menos por enquanto Tá E bem Essa linha então Vai salvar aqui A nossa indústria De madeira Na cidade de Sabrosa E Sabrosa provavelmente Vai crescer bastante E competir aqui Junto com a Lijó A cidade de Lijó Crescendo As demandas internas De transporte urbano Aumentaram E a lucrabilidade Aumentou bastante Bastante mesmo O que é muito bom Mas de qualquer forma O que acontece aqui É o seguinte A gente construiu aqui Então a nossa estação De transporte Com duas plataformas Porque se surgiu Outra indústria por aqui A gente pode usar Outra aqui Para fazer transporte também E aí a gente Obviamente teve que fazer Algumas pontes Passando por cima De rodovia E tudo mais Daria para fazer Cruzamento também Aqui eu tive que fazer Outra ponte E tudo mais Aqui a gente tem O nosso depósito E aqui a nossa estação De carga Onde o nosso trenzão Já está saindo Inclusive eu comprei O maquinário mais caro Que é o mais potente Porque o trajeto é longo Então vale a pena Nesse caso Investir em um maquinário Melhor Mais potente mesmo Mais robusto E está aí Nossa primeira Carga de madeira E em relação Ao túnel Eu não fiz Não fiz o túnel Eu fiz o morrão Aqui mesmo Porque diferentemente Daqui que é Não é nem um morro É uma serra Gigantesca O lado de cá Não é O lado de cá É bem tranquilo É um morro Que sobe mais suave Então não há problemas Para o trem subir ali Ele sobe mais lento Mas ainda assim Sai muito mais barato Do que eu fazer um túnel Que enfim Só para vocês terem noção Esse trecho da ponte Até aqui Nessa estação Custou 100 mil Só o túnel ia custar 100 mil Então enfim Sai muito mais em conta Chegou aí 15 mil A nossa indústria Vai ser salva da falência E no final das contas A gente vai ter Uma região muito mais lucrativa Que inclusive eu agradeço Porque é assim Que a gente quer dinheiro Mas enfim O que a gente vai fazer então A gente vai agora Construir a nossa rodovinha Conectando até Miranda do Corvo Conectando então Até Miranda do Corvo A gente vai poder fazer também O transporte de passageiro Tanto urbano Quanto também O transporte de passageiro Interurbano Para lá de uma vez E nesse caso Eu não vou ter como Fazer muita coisa A não ser Um cruzamento Aqui na 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 ferrovia Só que vocês podem ver Que não está dando Para fazer cruzamento Na ferrovia Tipo Na diagonal não tem como E mesmo assim Não tem como também Vocês podem observar Então eu não consigo Fazer cruzamentos De rua Na ferrovia Isso quer dizer então Que eu vou ter que Construir uma ponte Para passar a rua De baixo Não tem outro jeito Tá mano Inclusive essa cidade Fica lógico Eu acho que eu não vou Construir rodovia Conectando até lá Não galera Eu vou fazer ferrovia Que é muito mais negócio Então no momento Eu vou só fazer aqui O meu transporte urbano Mas eu já vou Preparar direitinho Aqui já A região Para as estações De passageiro E a nossa rodoviária Também Tá Para já ficar tudo Organizadinho Bora lá então E galera Terminei aqui então Tá O transporte urbano De Miranda do Corvo Com a nossa rodoviária E a estação central Que eu inclusive Já fiz a ferrovia Conectando Miranda do Corvo Até a nossa cidade Aqui de Alijó Passou aqui debaixo Da ponte Que eu aumentei Aqui eu decidi Não fazer uma ponte Fiz só um esquema De sinal mesmo Tá Para esperar um ao outro Se o tráfego For muito grande Depois eu faço uma ponte Muito estranho Que tem como fazer Cruzamento 82 trilhos Mas não tem como Fazer entre trilhos E rua Né Vai entender Mas enfim Tá Tá pronto então A nossa primeira conexão Para trens de passageiros Só que eu não fiz O trem de passageiros Por que eu não fiz O trem de passageiros Você deve estar se perguntando Porque no final das contas A cidade não está Grande o suficiente Tá Miranda do Corvo Não está crescendo Tanta assim Tá Então eu imagino Que a gente Tem que esperar Dar uma amadurecida Ainda Para realmente Valer a pena Porque um trem De passageiros É muito caro Tá Não só a manutenção Do maquinário E o próprio maquinário É caro Com uma vagão De passageiros É caro E ele carrega Muita gente Tá Um vagão É 14 pessoas É maior do que Qualquer outro Busão Que tem por aí Então No caso Um trem Ele vai valer a pena Numa linha Que você teria Uns 10 busão Aí vale a pena A gente Botar um trem E não é o caso Ainda dessas duas cidades Elas estão crescendo bem Mas enfim Ainda está longe Na verdade Alijó Se a outra cidade Fosse do tamanho De Alijó Daria para fazer No caso Do jeito que está No momento Não dá Mas a gente vai Encerrar esse episódio Por aqui Exatamente O tanto de grana Que a gente está ganhando Está com 200 mil Ali no bolso Dando sopa No próximo episódio Aí sim A gente vai começar A entrar na parte Das pesquisas Tá A gente vai começar A fazer pesquisa E vai começar A liberar as outras Indústrias lá E fazer linhas de produção Que é uma das mecânicas Do jogo Que eu mais queria explorar E só a gente vai conseguir agora Porque não tinha como A gente tinha que dar um jeito De ganhar uma grana boa Até porque é isso Que vai fazer as pesquisas E a gente vai ver mais Sobre isso no próximo episódio Então enfim Se vocês gostaram Por favor Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Deixar para seus amigos Que se gostou demais E é isso meus senhores Obrigado mesmo A todo mundo Bora até a próxima Tamo junto